Tenho em meu coração real certeza de que no céu com Cristo habitarei pois minha sorte, eternal riqueza está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão grande e avultado galardão Bom testemunho levarei comigo se neste mundo eu manifestar que Jesus Cristo é verdadeiro amigo por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão grande e avultado galardão Vivendo sempre em doce esperança em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu a minha herança que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão grande e avultado galardão Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sim que me darás na eterna oceão grande e avultado galardão grande e avultado galardão Teseja um ser Ó meu Senhor, ó meu Senhor Fiel a Ti Até o fim Meus passos guiem Teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude Na plenitude estarei E os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti Senhor, Senhor, Senhor Dar-me, ó meu Senhor Meus passos guiem Eternas bênçãos herdarei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti Senhor, Senhor, Senhor Senhor, meu Rei As trevas vindo sobre mim Não temerei Pois o esplendor Eternas bênçãos herdarei 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 Tu és oleiro Ó meu Senhor Eu sou argila Na Tua mão Vaso de honra E de louvor Faz-me, Senhor, com Tua unção Vem modelar-me, ó formador Vem modelar-me, ó formador Pela palavra do Teu poder Humilde e manso Faz-me, Senhor Cumpri em mim Teu santo querer Academia Tomo I Cumpri em mim Em teus preceitos quero viver Para servir-te e te agradar Pela palavra vem remover O que me impede de te louvar Pela palavra vem remover O que me impede de te louvar O que me impede de te louvar A palavra da verdade De Deus Pai, o Criador Traz dos céus a santidade Aos remidos do Senhor A palavra preciosa O fiel vivente Deus É espada poderosa Que defende os santos seres A palavra que adora Trouxe ao mundo grande luz Pela obra redentora Consumada por Jesus A palavra preciosa 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 A peuvent ser A cuesso de te louvar A direction amount Sempre permanece a palavra divinal, nossas almas fortalece e protege-nos do mal. A palavra preciosa do fiel, vivente Deus é a espada poderosa que defende os santos seus. A palavra preciosa do fiel, vivente Deus é a espada poderosa que defende os santos seus. A palavra preciosa do fiel, vivente Deus é a espada poderosa que defende os santos seus. A palavra preciosa do fiel, vivente Deus é a espada poderosa que defende os santos seus. A palavra preciosa do fiel, vivente Deus é a espada poderosa que defende os santos seus. Segura o alicerce é o Senhor Jesus, que nos tirou das trevas mostrando-nos a luz. Será esclarecido quem nessa rocha crê, bem firme estará pelo seu poder. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nele firme estar proteção tem. A geração eleita nós somos no Senhor, e sacerdócio santo ao nosso Criador. A graça nós devemos ao mundo proclamar, quem crê no seu poder há de triunfar. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nele firme estar proteção tem. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nele firme estar proteção tem. Por preço elevado Jesus resgatou-me, por preço elevado Jesus resgatou-me. Por preço que o ouro não pôde pagar, com o seu próprio sangue o mestre comprou-me, a fim de fazer-me na glória entrar. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O ouro não dá remissão do pecado, a prata não leva ao reino dos céus. Somente o sangue na cruz derramado, livrou-me da morte por graça de Deus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O sangue precioso e imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. É nele que sempre estou abrigado. Por ele conservo a vida dos céus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Só o sangue de Jesus tem poder de nos livrar. E de toda mancha nos limpar. Todo que lavado for nesse sangue espiador. O perdão terá do Criador. Só por Cristo temos salvação. Divinal, redenção. Entraremos na ciência celeste. Reino eterno. Reino eterno do bom Deus. Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar. E da tentação nos libertar. Esse sangue de Jesus tem poder de nos salvar. Esse sangue tem valor. Pois é o preço do amor. Com que nos remiu o Salvador. Só por Cristo temos salvação. Divinal, redenção. Entraremos na ciência celeste. Reino eterno do bom Deus. Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar. Só o sangue de Jesus tem poder de resgatar. Vito, pério e grande dor. Foram preço do favor. Que alcançamos do bom Redentor. Só por Cristo temos salvação. Divinal, redenção. Divinal, redenção. Entraremos na ciência celeste. Reino eterno do bom Deus. Exister rocação. Reino eterno do bom Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 PELA FÉ O CÉU CONTEMPLO ENTRAREI NO SANTO TEMPLO Onde DEUS, O PAI BONDOSO SUA FACE MOSTRARÁ AO SEU POVO VITORIOSO QUE COM ELE ABITARÁ A CIDADE NO BRASIL ONDE EXISTE PAZ E CALMA QUE O MUNDO NÃO TE DEU DE VITÓRIA EM VITÓRIA VAIS COM CRISTO A SUA GLÓRIA SEGUE AVANTE COM O MESTRE DELIDES A PROTEÇÃO POIS DE FORÇAS TE REVESTE NSTA PEREGRINAÇÃO O CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA Abrigado em Jesus Lutas não mais temerei Ele é a minha luz E por ela andarei A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom redentor Forte abrigo encontrei Abrigado em Jesus Posso sempre caminhar Pela senda que conduz Ao sublime eterno lar A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom redentor Forte abrigo encontrei Abrigado em Jesus Mesmo quando em aflição Sinto em mim a sua luz Que ilumina o coração A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom redentor Forte abrigo encontrei Amém 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 Amém. 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 Jesus Cristo, Rei da Paz, a salvação veio te dar, seu amor feliz. Feliz te faz, pois quer em ti sempre habitar. Sem desbater em teu coração, esse é o chamado do Senhor. Tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Amém. 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 Nossa vida guiada pelo sábio condutor Certamente nós chegaremos ao eterno amante esplendor Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor Certamente nós chegaremos ao eterno amante esplendor Música Em Deus a luz é saber O Senhor não unará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerá Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus Deus Pai jamais falhará O Senhor não mudará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerá Pois há em Deus perfeição Música 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 Também a terra passará Mas é eterno nosso Deus Música Em vida eterna Música 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 Oh que fundamento em Jesus Cristo temos É Ele a esperança do eterno mundo Música Têm suas promessas eternas alcançamos Em seu amor unidos, Jesus, vamos servir. Em seu amor unidos, oh, vamos servir. Se peregrinando combates nós tivermos, a mão do Senhor por graça nos livrará. E contra a força do mal nós lutaremos, servindo a Deus com zelo, ajuda nos dará. Servindo a Deus com zelo, ajuda nos dará. Amém. 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 Oh rocha eterna, eterna fortaleza, por fé nós vivemos no Teu grande amor. Fizeste-nos dignos da celestial riqueza, pois todo o nosso bem vem de Ti, oh Redentor. Pois todo o nosso bem vem de Ti, Redentor. Amém. Oh irmãos, apresentemos-nos ao nosso Redentor, prontos para o atender. Ao que Ele nos disser, obedeçamos com amor, sem jamais esmorecer. Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos fingirá, em nós derramará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. Ó amados, aceitemos do Senhor a correção, pois corrija quem quer bem. Os Seus santos mandamentos leves para nós serão, Seus conselhos nos convém. Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos fingirá, em nós derramará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. Pelo Espírito da graça, poderemos compreender toda obra de amor. Saberemos, ó amados, saberemos, ó eleitos, como a nosso Deus temer, ó servimos ao Senhor. Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos fingirá, em nós derramará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. Pelo teu amor e a virtude valorosos nos fará. Pelo teu amor e imensa compaixão. Teus tesouros revelaste, aos humildes que chamaste, para eles decretar. Teus tesouros ocultaste para os sábios, ó Senhor. Mas te aprouve revelaste, mas te aprouve revelaste, mas te aprouve revelaste para nós. Teus tesouros revelaste, aos humildes que chamaste, para eles decretar. Para eles decretar-se, vida eterna com Jesus, o Salvador. Anunciamos neste mundo que Jesus é o Salvador, que com graça o enviaste, ó bom Deus. Deus. Mesmo que aqui sejamos oprimidos, ó Senhor, nós teremos grande prêmio lá no céu. Teus tesouros revelaste, aos humildes que chamaste, para eles decretar-se, vida eterna com Jesus, o Salvador. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto